Fala aí galera, entro bom aqui, quem viu os Falei é o Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o Projeto Sacerdote, parte 16. Hoje eu vou jogar um pouco com a sorte, tá? Eu particularmente gosto bastante de jogar com a sorte, vamos dizer que 70% das vezes eu me dou bem, então hoje é um vídeo mais pela sorte, eu estava com uma grana e um gold, na verdade, e resolvi comprar esses tickets de sorteio na mão de um cara, tá? Paguei merreca, acho que eu paguei 60D, o pessoal estava pedindo 100D ontem, hoje já está 60, então por conta disso a gente vai estar dando essas roletadas aqui, que são 13 no total. E o que acontece? O que que nessa roleta aqui nos serve, tá? A imediato, a imediato assim, para agora, seria interessante pegar, deixa eu ver aqui, bom, primeiro de tudo, essa pedra mágica do Papai Noel seria extremamente útil, tá? Rona Divina, mais para frente a gente vai estar usando também, seria interessante a ração de montaria, seria ótimo, pixel superior, talvez, eu não sei quanto eu tenho, pacote de auto-mumida seria muito bom, Orbe de Evolução 3 também seria muito bom, isso aqui seria excelente, tá? Excelente. E o restante aí é consequência da vida, então a gente precisa de bastante coisa, ó, precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Qualquer outro que vier é perca, não vai ser coisa que nós vamos usar tanto, ou que nós já não temos uma quantidade maior, tá bom? Então, dessa forma, vamos começar a rodar aqui. Ó, já conseguimos 1 item, bom, deixa eu fechar aqui rapidinho para mostrar para vocês, ó, e com isso eu tenho as 3 que eu precisava, pronto, eu preciso de 3, já tenho 1, nem 3, eu preciso de 2, mas, isso aqui já me ajuda pra caramba. Agora, já esse item já não nos serve mais, agora a gente só precisamos de 6 aí, dos itens listados aí, e vamos lá tentar de novo. Porra, pegamos, nossa, isso aqui é muito bom. Eu vou explicar por quê. Dentro desse pacote aqui, tem um item específico que a gente precisa, é o cristal raro de encantamento, isso aí é pra gente chupar a nossa constelação, então, é de extrema necessidade que a gente tente pegar, ou que a gente consiga pegar, né? Então, vamos lá abrir isso aqui. Vamos ver se a gente conseguiu pegar. Pegamos 10, pegamos 10, pegamos uma quantidade também de CD, pegamos uma opção de Asa Divina, pegamos bastante Essência do Dragão, vamos até dar uma usada nela aqui. Opa, cadê? Aqui. A gente precisa, né? Vamos usar o dedo de Deus aqui. Logo na segunda, a gente já pegou um item muito bom, além de estar dando um puta up na nossa alma aí, ainda pegou uns itenzinhos pra gente dar um up na nossa constelação. Seria interessante eu pegar, sei lá, mais dois pacotes desses, nossa, seria muita cagada. E a gente precisa, no momento, de 30 pedras daquela. Lembrando que cada pedra daquela ali, você compra por 1k de cash, então imagina quanto de cash a gente não vai estar economizando. Ainda mais que foram itens comprados por D, então acaba sendo melhor ainda, né? Pegamos nível 8. Talvez, talvez pegue 9, se der bastante crítico. Acho que não, hein? A barrinha ainda está na metade ainda. Tem que dar bastante crítico, pelo menos mais uns 4 críticos. grandes, ó, 1, 2, 3, isso, vai, 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 vamos pegar 9, vamos pegar 9, vamos pegar 9, eu acredito. Isso, 9, agora 10 não pega não. Pronto. Vou minimizar aqui o dedo de Deus. Foi de muito útil esse inicialmente. Pegamos aqui, a gente não precisa mais. Deixa eu ver o que mais temos aqui que pode ser usado. Não, não. Pegamos alguns magueis. E pegamos lasca de alma também. Ah, e pegamos patrono. Patrono é legal, vou abrir aqui. a gente vai ver aqui quem está nessa luta aqui, desses dois bichinhos. Hum, só falta um agora. Pegamos. Aê, pegamos. Vamos aprimorar. Vamos aprimorar. Pronto, level máximo. mais um sistema full. Vamos ver como está aqui. Está melhor. A defesa aumentou um pouco. A defesa aumentou um pouco. Hum, não sei lá. Chegamos a 3.100 de internacidade, aumentamos de 200 pontos nessa brincadeira. Ah, deixa eu ver o que mais. O que mais isso aqui dá? Cadê? dá crítico, defesa. Aí jogamos mais um pouco de pontos também. Chegamos a 30k de resistência. Está ótimo. Fechamos mais um sistema full. Viu? Por isso que às vezes eu gosto de jogar com a sorte. E acaba dando uma moral para a gente. Tá? Sobrou bastante aqui, deixa eu ver. Depois tem que ir lá trocar isso. Vamos voltar aqui para o que a gente tem aqui. Vamos lá. Vou rodar mais um pouquinho. Se pegasse outro pacotão da sorte seria ótimo. Pegamos Fragmento Divino. Vou rodar de novo. Agora pegar um item que a gente precise, né? Não, a gente não precisa disso. É para você ganhar um ponto de habilidade. Não é de tanta um tanto valor assim. Mas é alguma coisa. Eita, lelê. Almonida. Almonida é almonida. Cadê a almonida? Aqui, é almonida. São mais mil almonidas. E a gente vai estar usando... Como é que está aqui? Quatro. Quatro. Esse aqui não tem nada. Almonida. Cinco. Cinco. Esse aqui. A gente tem que botar cinco. Então vamos lá. Fechar aqui. Joga para cá. E dedo de Deus. Vamos lá. Direitão. Bonitão. Eu vou parar aqui. Porque acho que esse aqui é o último. Vamos na mão mesmo. Aqui. Pronto. Pegou até mais uma estrelinha a mais. Equipar aqui. Ela tem bastante ainda. E vamos deixar o anel quatro solzinhos também. Ou mais próximo. Logicamente não vai chegar a quatro solzinhos. Mais. A gente vai usar aqui. E pelo menos esses restantes. E aí a gente vai melhorando de acordo com o que a gente vai pegando os itens. Vamos dar uma moral aqui. Se chegar a dois solzinhos eu já fico feliz pra caramba. Lembrando galera. Que a gente precisa de 600 inscritos. 600 inscritos. Vai ter sorteio de conta sim. Conta S100 Jogar Mesh. Pra vocês poderem jogar lá comigo. Ou fazer qualquer coisa que vocês quiserem com a conta. Mas é um mago boladaço. De 2.8kk de ataque. Então é um mago bom. Pra você começar a jogar. Vai com todos os dados. Vai direitinho. Bonitão. Se ela é pimpão. Ok? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Ah tá. A gente também contamos com um sorteio ativo. A nossa página do Facebook. Vai lá. Dá uma seguida. Dá uma curtida. Chegando a 100. Tem sorteio do S1 até o S101. De 100D. 100D. Se vocês querem esse 100D aí. Vai lá e dá like. Que eu vou estar fazendo sorteio para vocês. Ok? Pegamos o nosso primeiro sol. A partir daqui é lucro. Eu imaginava que um sol eu pegava. Mas eu não sei a quantidade ainda que tem lá. Então vamos ver se a gente consegue chegar o mais próximo possível do próximo sol. Ok? E você ainda que não é inscrito no canal. Se inscreva. Eu já disse isso. Mas eu vou repetir. 600 inscritos. Tá? Essa é a nossa próxima meta. Então a minha meta até o final do ano seria de mil inscritos. Mil inscritos. Mas eu sei que a comunidade do Asa de Cristal não é tão grande assim. Então. Eu também estou gravando outros jogos. Então a minha meta pessoal é de mil inscritos até o final do ano. Então a gente vai tentar se esforçar o máximo para isso. Ok? Bom. Quase lá. Acho que vai dar sim. Acho que a gente chega a dois sóis. Ó. Dois sóis. Porra. Bom pra caramba. Bom para Dedéu. Dedéu. Ai ai. Já estou feliz pra caramba. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Para a galera que gosta de vídeo longo. Deve vai se amarrar. Eu particularmente não gosto de ficar o pano sem a almo lida gravando. Porque é chato. Porque não tem nada para falar enquanto clica. Vamos pegar uns dois sóis aqui. Então isso já dá uma puta de uma ajuda. Vamos dar um clique aqui. Equipar. Vamos ver como o nosso personagem ficou. 5.7 KK. De ataque mágico. Ok? Então tá. Mec. 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 Bom. Vamos voltar aqui. Vou dar um ordenar aqui. Vamos ver quantas a gente ainda tem. Cadê? Vamos botar para cá para ficar visível. Lá temos oito. Já fizemos a opção de coisa. Hum. Sorteio. E vamos lá de novo. Vamos ver. 5K de cash. Não é ruim não. 5K de cash. Vamos rodar. Agora aí tem para vir coisa boa. Oh moleque. Almo lida de novo. Nem queria. Hein? Agora o nosso anel chega a 4 soezinhos. Agora ele chega. Almo lida. Vamos lá. Anelzito. Só que dessa vez agora eu vou dar uma pausa no vídeo. E vou clicar. Porque senão. Nossa senhora. Vai ficar gigantesco. Já vem. Só um minuto. Voltando aqui pessoal. Acabou passando até um pouquinho até. 4 soezinhos e mais alguma coisinha. Vamos ver aqui. Aumentou relativamente nada. Nada, 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 nada. Tá? Mas a gente já fica aqui com a nossa meta aqui de deixar tudo em 4. Ou acima disso. 4. Ih. Ficou ótimo. Vamos lá rodar de novo. Ainda nos faltam 6. E eu ainda tô na fé de pegar outro pacotão da sorte. Ou então essa pedrinha aqui. Vamos lá. Agora a gente provavelmente vai pegar um item que a gente não quer. Que tá seguindo esse padrão. Mas. O que que é isso aqui? Ah, piscou superior. É bom, é bom. É bom. Já já vou começar a upar a fada de novo. E aí já fica perto disso. E aí tem bosta. Mais 4 apenas. É. Parece que a sorte acabou. Porra, pegamos o caramba. Isso. Aí sim. Parece que não aumentou alguma coisa. Mas aumentou sim. Ataque, defesa, cura, sorte. É mais pela sorte ou AP defesa, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Isso aqui, isso aqui. Ó, a defesa mágica aqui tá 4.9. Então, tá legal. Tá quase chegando a 5kk de defesa. Legal, legal, legal. Aí pegamos 5.8kk também de ataque. 5.8kk. Hum, então quase lá. Agora nós temos mais duas rodadas só. É, o que vier... Acho que agora eu já me coloquei no estado de satisfação total. Eita, caramba. Veio item bosta. É. Não que seja bosta, bosta, bosta. Mas não é o que a gente queria. Realmente queria mais um pacotão. Bocotão. Almonida. Almonida. Almonida, que triste, hein? Ei, Almonida. Eu vou deixar esse pacote de Almonida aqui. Eu não vou abrir ele. Porque como aqui já tá 4 sóis, eu tô com a intenção de, de repente... 5. E aqui tá... 8. E assim que eu conseguir, de repente, nas letras, eu consiga mais pergaminho oculto. E aí eu consigo transformar a luva ou a bota. O amuleto ou o capacete não dá porque eu tenho que transformar ainda pro outro. Mas eu pegar a luva, pegar 10 e transformar, botar mais 15. E aí eu já coloco 2 sóis, tá? E aí a gente já fica mais mec, 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 ok? Ainda mais se... Eu queria transformar agora a luva pra dar um índice de acerto um pouco maior. E também tem a esquiva, né? Vamos ver, né? Feito isso, vamos fazer um outro negócio aqui. Como eu ganhei 5k de cash, eu ganhei 5k de cash. Não ganhei 5k de cash? Cadê 5k de cash? Tá aqui, ó. 5 mil de cash. Esse 5k de cash aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir nesse NPC aqui. E vou... Eu pensei que podia comprar, né? Mas não tá ativo. Esse aqui eu peguei já? Já peguei. Não, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é dos pais. Não tem nada a ver comigo, não. Tenho várias ofertas pra você. Aqui, ó. Cristal raro de encantamento. 1, 2, 3, 4, e 5. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou vir aqui em constelação. Eu fiz aqui o escudo que dá defesa e o amuleto que dá índice de acerto e esquiva. Eu vou pegar esse aqui, que é mais importante. Vamos lá. Encantar a equipe. Botar aqui. Alto. Tira todos aqui. Deixa só um. E botar ali mais 15. Não interferiu no nosso cash, até porque foi algo ganhado. Pronto. E pegamos um índice de deval. Ó, pegamos um pouco mais. Vamos equipar, vamos dar uma olhada aqui. Ó, 26k de acerto. 35k de esquiva. 147%, 148%. E desta forma, agora sim, a gente termina esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. E... Não. Olha, galerinha, partiu. Fui.